Vi na comédia de Dante Alighieri, Inferno, canto 21. Os poetas chegam à quinta fossa, onde estão os trapaceiros. O castigo deles é permanecerem imersos em fossas cheias de piche fervente. Quando põe a cabeça para fora, são espetados por demônios que os vigiam com tridentes. Eles veem um demônio trazendo nas costas um condenado da cidade de Luca. Mais adiante, o vigílio pede a Dante que se esconda para que ele possa conversar com os demônios. O poeta explica-lhes o que faz ali, obrigando-os a respeitá-lo. Mesmo assim, o líder deles, Malakoda, tenta ludibriá-lo. O canto termina com os demônios escoltando os vigiantes no caminho para a sexta fossa. Assim, de ponte em ponte, íamos conversando de coisas que não são assunto desta comédia, quando chegamos ao ponto mais alto da passagem entre a quarta e a quinta fossa. Ali paramos para ver a próxima vala do Malebogue, que estava admiravelmente escura, de onde ouvimos mais prantos vamos. Como no grande estaleiro dos venezianos, o Arsenale, se ferve o pegajoso piche, com o qual se untam os barcos para repará-los durante o inverno, época em que neles não se pode navegar, ocasião em que uns reformam suas embarcações, enchem de estopos, cascos que mais navegaram, uns reparam a proa e outros a polpa, e aqueles que fabricam remos e quem amarra as retorce, e uns ainda remendam as velas. Assim, servia lá embaixo um peso espesso, não pelo fogo, mas por arte divina que deixava as ribanceiras cheias de físico. Eu vi o poço de piche, mas não via nele mais do que as bolhas que a fervura levantava. Enchi e por fim derrubava. Enquanto olhava fixamente para debaixo, meu guia alertou, — Cuidado, olha! — e me tirou dali onde eu estava. Então, voltei-me como quem demora para perceber aquilo do que convém fugir, e é tomado por repentina covardia. E não parte mesmo assim por curiosidade. Foi então que vi atrás de nós um diabo negro, correndo em nossa direção. Ah, que feições ferozes tinha, e como parecia cruel, com as asas abertas e correndo de modo tão ligeiro. Nos seus ombros, pontiagudos e imponentes carregavam o pecador pelas ancas, agarrando-o pelos pés e tendões. Da ponte onde estávamos, a criatura disse, — Ó, malebranche, olha aqui um velhaco de Santa Zita. Mete-o aí embaixo, que eu vou voltar para lá. Terra bem nutrida desses tipos, onde todos são trapaceiros, menos o bonturo. Claro, gente que por dinheiro transforma o não em sim. O jogou lá embaixo, e voltou pelo escolho rude, e jamais o mastim correu tão ligeiro atrás do ladrão como aquele diabo. O pecador mergulhou e voltou à superfície cheia de piche, mas os demônios à margem gritaram-lhe, — Rosto santo aqui não! Aqui não são as águas do Sérgio! O jeito de nadar por aqui é outro! Se não quiseres sentir as pontas do tridente, não ponhas a cabeça para fora do piche. Depois de espetá-lo mais de cem vezes, disseram, — É melhor dançar aí por baixo, onde podem rapinar escondidos. Não fazem diferente disso os cozinheiros quando pedem aos seus ajudantes para afundar a carne com garfo na panela para que não venham à tona. O bom mestre, para que não te vejam aqui, me disse, — Agacha-te atrás de uma rocha, onde possa proteger-te. E qualquer ofensa que tentem contra mim não temas, pois eu já as conheço, pois já as enfrentei antes nessa barafunda. Em seguida, atravessou a ponte e chegou junto ao limite da sexta fossa, e nesse passo chegou a uma fronte serena, tal qual a fúria e a intempestividade com que os cães se projetaram nos calcanhares de um mendigo. Os demônios saíram debaixo daquela pontezinha e voltaram contra eles os seus forcados. Mas o mestre lhes gritou, — Não sejam cruéis nenhum de vós! — Que vós, os tridentes, me toquem! Apercimeis um que possa ouvir-me, e depois, se quisereis, me escarificais! Gritaram juntos, — Vá lá, Malacoda! E um deles se moveu enquanto os outros permaneceram parados. E chegando até o mestre lhe disse, — O que queres? — Cres tu, Malacoda, que aqui me verias, — Se eu não tivesse chegado a essas bandas imunes às tuas armadilhas? — Se não tivesse protegido pela vontade divina e pelo destino certo? — Deixa-nos ir por aqui, pois o céu se quis que eu mostrasse esse caminho à Grécia e àquele ali. Então, naquele momento, Malacoda perdeu toda a empáfia, a ponto de deixar cair o tridente no pé. Disse aos outros, — Não machuquem! E o guia me disse, — Ei, tu, que estás quietinho entre os escolhos da ponte, vem até mim sem medo. Ao me mexer e correr até a direção dele, os diabos avançaram tanto que pensei que fossem descumprir o acordo. Assim me senti ao ver soldados que saíram redintos de caprona, vendo-se entre inimigos de ambos os lados. Aproximei-se de corpo inteiro ao meu guia, sem tirar os olhos daquelas carinhotas nada amigáveis. Eles inclinavam os forcados. — E... — Querem que eu os espete? — Diziam uns aos outros no lombo. E os outros respondiam, — Isso! Dá um jeito nele! Mas aquele demônio que conversara com o meu guia voltou-se rápido para eles e disse, — Para! Para, Scarmiglione! — E depois nos disse, — Ir adiante por esse escolho é impossível, pois ruiu tudo no fundo daquela sexta fossa. Se quiser dizer em frente, andai por aquela grota, junto a qual há um outro escolho, que dá caminho para outra parte. Ontem, cinco horas mais tarde, fez mil duzentos e sessenta e seis anos que esse caminho ruiu. — Mando convosco algum dos meios para vigiar se algum desses condenados ao piche se estende para fora. E de com eles, — Nenhum mal vos farão. — Começou a dizer, — Alquino e Calcabrina e tu, Canhaço e Barbaríquia lhe deram os dez. Libicoco vem atrás com Draguinhaço, Ciriato, Dentuço e Grafiacane. Depois seguem Farfarelo e Rubicante, o louco. Procurei bem no piche fervente e atravessar esses dois a salvo até o outro lado, levando-os inteiros por sobre o tanque. — Ai, mestre, o que eu estou vendo? Disse eu. — Vamos sem essa escolta. Somos sozinhos. Cês sabes por onde ir, pois eu não quero a companhia dela. Se estás atento, como sempre, não vês que nos arreganham os dentes e nos ameaçam com o olhar? E ele amém. Não te assustes com isso. Deixa-os arreganhar os dentes como quiserem, pois fazem isso contra os atormentados na fervura. Eles viraram à esquerda da murada, mas antes todos mostraram a língua para Barbaríquia, seu guia, que lhes respondeu, fazendo do cu uma trombeta. E aí, e aí,